No comércio, o predomínio das cores da seleção brasileira de futebol. Nos carros, as bandeiras da seleção. Nas ruas, o torcedor também já está com o verde e amarelo. E fala sobre esta segunda partida da seleção canarínio contra a Costa Rica. Se o Brasil ganhar, é 2x1 ou 3x1. Gol de quem? Rapaz, é Neymar e o... Como é o nome daquele outro? Paulinho, né? E outros aí que podem também surpreender, né? Mas o negócio é a gente ter fé, acreditar na seleção brasileira e torcer. Porque a gente chega lá. E a Copa do Mundo tem mesmo esse poder de mobilização e de mudar a rotina das pessoas. E também do comércio e da prestação de serviços. Os bancos, por exemplo, quando os jogos da seleção brasileira foram realizados pela manhã, vão funcionar de 1 às 5 horas da tarde, segundo a FEBRABRAN. E as vendas no comércio e com diversão durante a Copa, aquecem a economia. Como explica o economista e diretor da CEPRO, Manuel Moedas. Há um, vamos dizer, um aquecimento da economia em determinados setores. Por exemplo, em vendas de televisores, de rádios, somente televisores, né? É eletrodoméstico, mas basicamente em termos de televisores no país. E também um outro segmento que é em termos de restaurantes, em vendas de bebidas, né? De comidas. De um modo geral, há esse aquecimento na economia do país. E aliando a dinâmica comercial da oferta e da procura e a comodidade do consumidor, a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas e o CIN de Lojas organizaram um horário especial de funcionamento do comércio durante os jogos da seleção brasileira de futebol. A gente está recomendando que as lojas, tanto do centro como dos bairros, elas fiquem fechadas até às 11 horas, um pouco, e reabram a partir do meio-dia, né? Então, ficam abertos a partir do meio-dia até às 18 horas, com um turno de 6 horas. Os shops, né? Os shops já têm a definição já também que eles vão ficar abertos das 12. Tem uns que ficam de 12 até às 22 horas, as lojas abertas. Outros, os 13 na shopping, vão ficar abertos de 11 até às 22 horas. A praça de evento e praça de alimentação, ele abre mais cedo para que as pessoas possam estar ali também assistindo os jogos da seleção brasileira, se quiserem, lá no shopping, né? Então, vai ter telão, vai ter tudo.